Oi, oi, charmosas e charmosos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente. Acabei de chegar aqui na loja, 8h30, agora. Tentei vir mais cedo pra ver se eu consigo gravar pra vocês o vídeo de novidades. Não sei se eu vou conseguir gravar tudo pra vocês, tá? A gente tá fazendo promoção aqui na loja, essa blusinha aqui é maravilhosa. Só ficou uma agora. Estamos fazendo promoção aqui na loja, separei peças, montei um grupo no WhatsApp. E hoje a gente vai começar a postar aqui no Instagram. Tem umas peças aqui, outras eu deixei tudo dobradinho, gente, porque a gente já selecionou as fotos, já colocou preço na promoção, e a gente trabalha mais promoção mais online, na parte online, né? Quando as pessoas vêm na loja, a gente só mostra no celular mesmo as fotos. E é isso. Aí hoje é uma quarta-feira, tá? Vou tentar soltar esse vídeo hoje ainda. Porque eu gosto de estar num vídeo um dia, assim, outro não. Quando dá, né? Quando não dá, a gente é aquela correria. Dois dias, três dias, pra só dar um vídeo. Então é isso. Vou mostrar pra vocês ali. Aqui a loja tá fechada ainda. Vocês podem ver, ó. A gente mudou a vitrine, colocou a vitrine toda de zebra, né? Ó, colocou shortinho, uma calça, um cropped de vestido. Esse vestido só tem um. Esse aqui. Aí esse aqui também esgotou. Só tem esse agora. Todas as outras estampas esgotaram. Na plus size. Aqui tá bem vazio já, gente. Aqui porque a gente já colocou a reposição. Chegou umas peças que eu coloquei aqui também, ó. Então é isso. Aqui a gente trouxe umas pecinhas que eu coloquei aqui. Algumas peças que eu já fiz compra, eu já coloquei na loja. Porque chegou gente atrás, a gente teve que colocar. Vou mostrar pra vocês ali atrás. Então é isso. A loja tá desse jeito, gente. Tirou bastante macaquito daqui. Pra fazer promoção. Aí a gente vai fazer promoção em todos os segmentos. Até sábado, gente. Eu tô selecionando. Tipo ontem foi macacão e macaquito. E soltei ainda vestido ontem. Aí falta selecionar vestido longo pra fazer promoção. Aí hoje eu vou começar já a fazer promoção no Instagram. Porque ontem só foi pelo WhatsApp. Grupo que eu montei. Porque a gente tava organizando aqui. Aí não tinha como, né? Tô com a mesma roupa, né? De sempre. Que agora a gente tá com essa fadinha aqui, ó. Calça, essa blusa. É um conjunto. Vocês já conhecem, né? Então é isso. Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Porque aqui tá uma bagunça, minha gente, ó. Aí eu cheguei de viagem. Tipo, eu soltei aqui. Aí as clientes que estavam querendo algumas peças. Eu abri o pacote. E já peguei pra não perder venda, né? Mas eu vou virar aqui a câmera. Pra mostrar pra vocês, tá? Vou tentar dividir esse vídeo em duas partes. Vou tentar colocar uma parte slim. Outra parte plus size. Eu vou dividir assim. Porque nessa compra agora. Eu comprei bastante peça plus size. Porque eu tava vazia, vazia. Aquele plus size, minha gente. Aí eu vendo bastante plus, tá? Aqui na loja. Mas o meu plus, né? Aquele plus muito arrumado. É um plus basiquinho. Porque aqui na minha cidade, como vocês já sabem. Que é muito quente, minha gente. Não tem como tá colocando aquela roupa muito arrumada demais, não. Só dezembro, novembro, que eu invisto muito pesado nessa parte mais arrumada. Mas eu comprei até umas peças legais. Comprei mais xadrez pra colocar em estoque, né? Porque eu já tô colocando tudo em estoque aqui atrás. Vou fazer uma reforma aqui, gente. Mas se aí eu decorrer do canal, vocês vão vendo aí, tá? Mandar fazer móveis aqui pra essa parte de trás. Porque tô com um projeto aqui em mente também. Que eu vou precisar de espaço. Então, é isso. Vou mostrar pra vocês algumas peças aqui, tá bom? Vem pro vídeo. Ó, gente. Aqui tá assim, ó. Eu já abri pra pegar a peça pro cliente também. Aqui também a gente tem que abrir. Tem sacola vazia ali, ó. Aqui, amalada aqui, normal. Essa aqui também. Aqui foi cinco. A loja tá cheia de cinto. Eu fui inventar de comprar mais cinto. Só que tem mais de, ó. Acho que uns 400 reais de... Quase 400 reais de cinto, minha gente. Essa bozinha pequena. Então, é isso. Estamos assim, né? Ó. Que foi novidade. Acho que eu gastei uns 6 mil reais, eu acho. Essas peças aqui. Porque jeans, jeans, você sabe que é muito caro. Eu levei 4 mil. E também fiz bastante pixie. Eu acho que uns 6 mil reais ou mais que eu gastei nessa viagem, tá? Ó. Vou mostrar pra vocês agora. Vou dividir em duas partes, tá? Vamos lá, gente. Como é que tá a luz aí pra vocês? Vou só ligar essa luz aqui, vai ficar muito amarelo ao vídeo. Vamos lá. Separei aqui o que eu vou querer mostrar pra vocês agora nessa primeira parte, tá? Não sei como é que vai ficar o vídeo, tá? Porque... Como é que eu posso falar? Eu vou começar por fornecedor que já temos na lista. Como vocês sabem, eu gosto de estar andando, assim, procurando alguma coisa diferente. Aí, quando eu encontro no meio do caminho aí que eu vou, as minhas andadas, ao que eu gosto, só pegando. Aí, se eu ver que esse fornecedor trabalha com peças, assim, com uma qualidade boa, com uma diferença enorme de peças, aí eu adiciono na lista. Quando eu vejo que só o que me agradou foi aquela peça ali, eu não coloco, tá, gente? Porque, às vezes, vocês perguntam, Cris, qual é esse fornecedor? E eu nem coloco o código aqui, nem coloco na minha lista, porque, tipo, nele só teve aquela peça ali que eu coloco, que eu me agradei, tá? De qualidade, vamos supor assim. Então, vamos começar por esse fornecedor aqui. Esse fornecedor, ele está na lista, tá? Eu vou tentar fazer o daval o máximo possível pra vocês, porque, como eu falei, a gente precisa colocar na loja e esse mês agora de maio, gente, vai estar super corrido. Esse aqui é aquele bode, Anitta, que ele é bem cavado aqui na lateral, ó. E estão ligando direto pra esteração, né? Não sei como é que vai sair esse vídeo aí. Aqueles bode bem cavados, gente, Só que esse aqui é em tule, tá? Aí eu peguei alguns dos fornecedores. Só pra testar aqui na loja, não sei como é que vai ser a saída dele, né? Mas já que estão procurando, eu trouxe. Ele é bem cavadão, ó. Parece que tudo bem alto aí embaixo, fica, assim, bem alto. Se tiver foto aqui, eu mostro pra vocês. É... Vou abrindo assim, porque São peças que eu nunca trouxe pra loja, Eu nem sei como é que Ele fica no corpo direito. Ó, Ele é bem assentinado, O bode também, tá? E tem essa abertura aqui, ó, Na frente. Também ele é todo cavadão, gente. Tá super em alta aqui, Pelo menos aqui, nessa parte aqui, Onde eu moro. Estão procurando bastante dessas peças. Aí eu trouxe. Essa aqui é saia, Aquelas saias reguláveis, né? Vocês já conhecem, Mas eu tô achando ela bem larguinha aqui em cima, Acho que só vai vestir tamanho grande. Porque ela regula na lateral. Ela trouxe duas pretas, Esse aqui eu me lembro. Duas pretas. O bode também, Aquele bode que eu mostro pra vocês. Ó, Nessa cor. Vou deixando o código do fornecedor que está na lista, tá? Passando aqui pra vocês. Aquele bode também. Deixa eu ver como é esse. Esse aqui eu queria mais, Porém, Não tinha as cores mais. Ó, Isso é um cropped. Esse cropped aparenta ser muito bonito no corpo. Mas não tinha mais cores dele, Nem foi. Ó, Só tinha um preto. Eu gosto mais de preto, né? Aí eu tava atrás de saia de paitê, gente. Porque aí tá super alta a saia. Só que toda vez que eu não chegava na loja, Que eu queria, Tinha esgotado a saia, né? Aí pra não ficar sem trazer nada, Que eu vou fazer pedido, né? Aí eu trouxe esses shortinhos. Ó, Eles são todos forrados, tá? Aí eu trouxe prata, Trouxe vermelho, Trouxe vermelho, E trouxe azul. Esse daqui, Esse material aqui eu gosto. Agora tem outro que é maior, Aí eu já não curto muito, sabe? Ó, Azulzinho clarinho. Aí esse foi desse fornecedor, Eu vou colocar aqui de novo na sacola, Como eu falei pra vocês, A gente tá aqui em promoção na loja, né? Aí a gente não vai colocar agora na loja, Porém, O tempinho que eu tiver, Eu já vou pegar as trates, Porque depois, Quando terminar a promoção, A gente vai colocar na loja. E o tempinho que eu tiver também, Eu já vou fazendo fotos, né? Deixa eu ver aqui. Essa daqui, gente, É daquela que vocês, Que é o fornecedor aberto, Da blusinha. Eu não fiz pedido, Porque eu ia viajar, E eu tava querendo esse modelinho aqui, ó, Que aqui tinha esgotado na loja. Ó, Aquela regatinha que tem uma raçãozinha na frente. Eu tava querendo dela, Que ela é um tamanho GG. Apesar que eu ia colocar ela na lixa, Na parte 2, Que eu vou fazer aí pro size, Mas é porque eu comprei GGG. Aí, Vocês também já conhecem o fornecedor. Aí eu peguei dela verde, Azul, Fuscada. E eu peguei esse croppedzinho aqui, De amarração. Porque vai ter um tipo carnaval aqui na cidade, Minha gente, Agora em maio. Aí eu vou pedir bastante peças dessas assim. Ó. Aí o que tiver de xadrez, Eu tô pegando. Isso aqui não vou deixar ali, Que nem cadastrar o outro. Aqui outro também. Pra se der amarra. Isso aqui é aquela bela amargor, Que vocês já sabem, Que vocês estão detonando aí no grupo. Fico só observando vocês. Esse aqui também é o fornecedor de lá da lista. Essa daqui também tem na lista. Eu fui pegar só a reposição. Dessa daqui é a que vocês já conhecem. Essa blusinha tem até uma verde, E uma branca, se eu não me engano. Um blusinho de manga longa. Aí tem na lista também, Esse fornecedor. Também quando eu cheguei lá não tinha muitas cores. Aí o que tinha eu trouxe. Ó, marrom. Essas peças que eu já tenho na loja, Eu só faço acrescentar no estoque. Preto, preto. Não tinha mais, só tinha uma. Eu queria mais preta. Se tivesse aí, Aí que eu ia trazer. Um estado. Aí esse aqui, gente, É casaquinho. Mas eu comprei. Mas pra mim mesmo, Que eu treino. Eu gosto de treinar Com casaquinho amarrado. Aí já com o mesmo materialzinho, ó. Mas é um casaquinho. Casaquinho. Mas até se eu colocar na loja, Acho que vem. Ó. É um casaquinho. Gostei. Eu peguei pra mim. Aí eu peguei outro branco E peguei o rosa. Beleza. Eu vou deixar aqui Passando o código dele, tá? Deixa eu ver outro. Que tem na lixa também. Esse aqui. Esse aqui é daquele coro fake. Eu fui lá. O pessoal falou pra vocês No último vídeo. Que ele estava sem o material preto Que eu queria. Aí cheguei lá também. Estava a mesma coisa. Não tinha. Essa semana eles já vão fabricar. Já está cortada a peça. Foi isso que ela me disse. E o catálogo já vai vir Com o coro fake que eu gosto, tá? Aí eu peguei essa calça. Pra testar aqui na loja. Eu só peguei uma. Ela é de zíper. Ó. Aí eu vou tentar fazer uma foto bem legal. E se eu conseguir vender Que vai sair da Ou pedir Aí eu vou trazer mais Do outro material. Esse aqui é do outro Que não estica tanto, tá? Mas eu acho que deve caber em mim. Que ela tem zíper. Esse fornecedor da Malista Que é o do coro fake. Que vocês já conhecem. Muitas de vocês já quiseram pedir. Aí eu trouxe também Desse outro material aqui. Que não é por o fake. Ele estica. Ele é tipo um quadriculado, gente. Ó. Vocês podem ver. Zíper na frente também. É tipo um xadrez. Ó. Essa calça é maravilhosa. Mas não é o meu. Segundo eu vivo. Aí nele. Eu peguei cinza. Do short size que eu tava querendo. Que eu gosto desse material aqui, ó. Até o brilho. Vocês podem ver que ele é mais. E ele tem uma cidade ainda, ó. Veste até um tomando 44, né, gente. Esse short size, ó. Aí eu peguei o cinza só. Dele. Porque ela disse que ia sair. Pronto. Esse aqui eu já abri ele ontem. Porque tinha cliente querendo. Aí esse aqui é aquele conjuntinho. Que vocês viram. Que eu trouxe rosa. Pronto. Aí a cliente tava querendo rosa. Eu trouxe também. Só tinha um lá. Aí, ó. Vem com o shortinho. Esse aqui é a saia. E vem com esse troco de aqui. Podem comprar mesmo aqui. Vende bem, tá? Ó. Vem com esse troco. É um conjunto. Aí eu peguei. Dessa estampa. Eu peguei dessa aqui. Tipo fechinho. Vou deixar o código passando. Eu tenho na lista também. Esse aqui eu não tenho. Tô querendo pegar logo os que tem. Esse aqui tem na lista também. Mas é um fornecedor aberto. Que é o Florelli. Vocês já sabem. Ju? Vocês já sabem. Aí, ó. Peguei esse modelo. Essa blusinha. Ó. Eu peguei ela nessa espécie. Preta. Essa preta aqui já é com a manguinha assim, ó. Mais estruturada, ó. Vou pegar ela nude. E nude dessa também. Ó. E essa daqui. Tá lá atrás de peça mais basiquinha. Mais escurizão. Vem com essas blusas. Aí eu tenho também na lista. Mas essa aqui é aberta. Deixa eu ver se tem mais alguém com essa. Não tem, gente. Essa aqui já fazia a peça abertão. Olha, deixa eu mostrar assim. Já está sem a bolsa. Aí eu encontrei essa calça. Ela vem com o cinto. Ela vem com o cinto aqui. Assim duplo. Deixa eu ver se consigo. Ó. Ela vem com o cinto. Ó. Com a amarração na frente. É uma calça. Tem que se reer. Aí eu trouxe duas. Eu só tenho as duas pretas. Tipo, um aleatório. Eu não sei nem que fornecedor é. Aí esse um acedor aqui. Eu só peguei essas três peças. Mas ele é finalista. Os preços deram uma aumentada daquelas. Por isso que eu não fui mais lá comprar. Mas eu amo esse macacão, gente. Quando eu vi que ele fez a reposição dele, ó. É um pantalona. Lindo esse macacão. Aí ele vem com a amarraçãozinha. Pra você amarrar na cintura. Aí eu peguei também no rosa. E no preto, tá? O macacão ele é lindo. Lindo, ó. Olha a cola agora. Tem uma aqui que eu sempre compro. Eu já falei pra vocês. Que é um macacão. Que é um escondiposta aqui. De bota. Como estás? Bota no cantinho. Tem que ser em cima. Entendeu, sim? Ah! Meu trilhador quebrou. Tem que mandar ajeitado. Esse eu já me lembro. Vou levar aí o... Pega aí o... Na escola tu me lembra. Eu já vou levar. Ó. Esse aqui é um... Macaquito. Não. Vestido. Ele é assim. De um ombro só. Olha aqui a parte de baixo, gente. É assim. Mas é bom no corpo. Tipo, eu gosto de peça bem diferente. Aí eu peguei ele nessa cor. E nessas outras duas. Que é um preto e um rosa. Ó. Ele é muito lindo. Eles têm peças maravilhosas lá. Porém, não era o que eu tava querendo pra agora. Aí eu peguei e não trouxe, tá? Mas eu acho que vou colocar eles na lista. Também. Porque eles têm peças maravilhosas. São peças assim que eu não... Fica o mesmo preço do Braz. Entendeu? O mesmo valor. E eles são fabricando. Quer ver? Vem pra ver, né? Esse aqui eu sempre trago. Não sei se é porque eu não coloquei ainda na lista. Eu não sei se é porque é da estampa. Porque ele só tem peça estampada. Eu comprei pra vocês. Eu não gosto muito de estampa. Porém, eu sempre trago esse modelo. Vocês vão lembrar aí. Como vocês veem aí. No vídeo. Ó. Lembram dele, meu gente? Que ele tem amarração. É um ponta curta. Aí a gente sempre traz. Sempre peça dele. Porque a gente vende bem, tá? E aí eu acho que eu vou colocar ele na lista. Porque talvez alguém... Vocês gostem também, né? Que esses modelos. Se eu tiver foto no corpo, eu posto aqui pra vocês verem, ó. Que vai no mal print. Um zebra, ele não sabe dele. Eu só trago assim, ó, quanto a cor. Mas eles trabalham com vestido, conjunto. Tudo. Ó, eu trouxe essa aqui. Também o mesmo modelo. Isso aqui, quando eu postar no chante verde, meu gente. Eu também trago muito. Porque as estampas que tinha lá, eu já tinha trago. Gosto de estampas que eu nunca trouxe. Ó. Pronto assim, pra ser estampa também. Aquele é um macacão, ele é larguinho. Dá pra usar sutiã. E ele vai ser um tamanho bom. Pronto. Deixa eu botar aqui. Eu acho que eu vou colocar pra ele na lixa. Acho que eu sempre tô trazendo ele. E até isso. Acho que esse pincel vai ficar muito grande. Ó, gente. Porque é um vestido. Ele fica ombro a ombro aqui em cima. Ele é bem compridão. E vem com amarração. Eu gosto muito desse estilo de vestido. Aí, já que eu fiz promoção na loja. Eu tô fazendo promoção. Aí, eu trouxe muito vestido. Aí, eu trouxe ele nessa cor. Também. O que vai achar também é um bom. Como eu falei pra vocês, eu vendo muito roupa grande aqui. G, G, G. No size. Também trouxe no fúcsia. Aí, também. O fornecedor aleatório. Porém, lá tem várias peças de verdade. Mas, eu vou dar uma olhadinha pra poder ver se eu vou botar na lista ou não. E aí, lá tem a receita. Então, eu vou botar aqui. Mas, eu acho que vou... Desculpado. Ó, o vestidinho. Esse vestidinho, ele é tão lindo, minha gente. Eu fui atrás de mais vestido de manguinha. Porque estão procurando muito. É vestido de manguinha. Pra evangélico, né? E eu sou formática com vestido de alça. Aí, esse... Ele é lindo. Vou recortar um recorto quadrado aqui em cima. E vem com amarração. Esse fornecedor aqui, eu sempre comprei dele. Porém, toda vez que eu esqueci de pegar o cartãozinho. Eles têm muito vestido, minha gente. Cada um vestido mais lindo que o outro. Eu vou colocar ele na lista. Porque faz tempo que eu trabalho com ele na loja. Mas, toda vez que eu esqueci de pegar o cartãozinho. Ele mesmo fabrica. Aí, o preço é muito bom. Esse aqui é um braú. Bem longão. Onça. Vocês viram que onça aqui sai muito, né? Eu peguei nessa cor também. Nessa... O chapa de onça é melhor. E aqui é outro modelo. Só tinha essa estampa. Aquele de botão na frente. Vocês vão ver, é muito vestido de manga aqui. Vestido é muito bonito. Eu vou colocar ele na lista. Se eu já conseguir atualizar a lista hoje ainda. Que eu acho muito difícil. Se eu conseguir. Aí você já coloca aqui o código passão, tá? Mas... Não sei se eu vou conseguir ainda. Atualizar hoje ou não. Isso é o chapa. Gente, acho que eu vou deixar isso aqui. E o cinto pra segunda parte. Porque esse vídeo vai ficar muito grande. Vou mostrar só isso aqui. Ó, gente. Isso aqui é conjuntinho. Isso aqui é um crópede. Ó. É um crópede. Que vem com... Esse short saia. Aí esse short saia, ele vem com uma raçõezinha na frente. Ele vem com uma raçõezinha. E um crópede. É um conjunto, tá? Aí eu peguei ele nessa cor. Num preto. Deixa eu abrir melhor, né? É, eu peguei o preto dele. Aqui já é outro. Aqui é macacão. Ó. Isso aqui é separado, hein? Como assim? Tipo, tem um short e o top separado. Não, você vê um vestido por baixo. Mas pode usar só o de tule, de zebra, sem ser o vestido preto. Tô transparente. Pode. Agora se a pessoa quiser botar um sutiã, um short por baixo. Ah, porque ela tá falando que você é separado ou é junto. Não, é separado. Olha, essa cor, macacão também. Aqui é um conjunto. Esse aqui é um conjunto com casaquinho. Aí vem um... O glazejzinho, né? Um casaco. Vem um top. Ó. Eu comprei desses conjuntos, não, no braço. Eu achei tão estreitinho. E esse aqui, esse que tá fabricando, ele estica bastante, minha gente. E vem com um shortinho, ó. Acho que eu vou vender bem rápido, eu acho, né? Aí eu peguei também na cozinha verde. Deixa eu ver. O modelo é esse. É vestido. O vestido ganha-corto quadrado. Eu peguei preto. Peguei saco aqui. Conjunto só verde e rosa. Esse condensador também, ele vai pra lixa porque ele tem muita peça linda, amiga. Muita peça. É porque eu não queria sair do foco do que eu tava procurando, entendeu? Mas, se não, eu ia comprar muito a eles. E para finalizar essa primeira parte, eu vou tirar aqui, ó. Eu já mostrei. Ah, não dá até não, meu querido, viu? Mas eu vou finalizar ele aqui com essa daqui, já que o outro eu vou descansar, tá? Esse aqui é vestido. Vestido jeans. Como eu falei pra vocês. Eu tava atrás de vestido. Ó, é vestido jeans. Last day. Comprimento. Olha que lindo. Fica muito bonito esse vestido. E ele é no descolo, tá? Qualidade muito boa. Aí eu peguei ele também na cozinha lavanda e na cozinhazinha. Eu vou abrir pra vocês. Peguei tudo do tamanho G. Porque o tamanho G também cabe em mim. Se não caber, eu boto o negocinho aqui atrás. Ó. Peguei essa cor. E peguei elezinho. Bordô, né? Ó. Lindo. É todo jeans. Pronto. Finalizar essa primeira parte. Espero que vocês tenham gostado, tá? Primeira parte do vídeo de novidades. Tá certo? Já convido vocês aí a se inscrever no canal, curtir, comentar, tá? Compartilhar, quem quiser. E quem também quiser adquirir minha lista de fornecedores, tá? Minha lista de fornecedores, ela já tem mais de 100. 150 fornecedores. Brás, Toritama e Santa Cruz. Onde Santa Cruz é o mais Mofoco, tá? Eu tenho mais fornecedores de Santa Cruz. Que é o que eu conheço mais tempo. E como eu sempre falo, só indico que eu trabalho também na minha loja. Tá certo, meus amores? Então quem quiser, quem tiver interesse, só falar comigo no WhatsApp. Que eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Tá certo? Curte, comenta, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal. E apertar aqui, ó, no sininho de notificações. Pra vocês receberem o meu vídeo em primeira mão. Tá bom, ó? Super beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye.